O nosso tema de hoje é a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Dona Maria Padilha quer falar, tá bom? Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho roxo Opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha Mentaliza com tranquilidade Mentaliza Vai para um lugar sozinho ou sozinha Mentaliza, bota realmente a sua energia ali Para que você possa ter a sua resposta Para que você possa ter realmente o seu objetivo alcançado, tá bom pessoal? Recado da Dona Maria Padilha para você Revelação da Dona Maria Padilha para você Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Lembrando a vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia Via gravação de áudio ou gravação de vídeos Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Acesse o nosso site igossilva.com.br Igosilva com Y, tá pessoal? Lá tem dicas de banho, dicas de orações, dicas de simpatias Está na descrição do vídeo Canal Enigma do Oriente Baralim número 1 Recado, revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida Mentaliza a sua vida Traz a sua energia para cá E que a Dona Maria Padilha possa te abençoar O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você? Então pessoal, a Dona Maria Padilha fala aqui Uma pessoa que saiu dos seus caminhos Fica te vigiando Fica procurando saber como você está Porque essa pessoa ainda tem amor por você É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa em curar o coração Esquecer de tudo o que aconteceu E voltar para os seus caminhos É uma pessoa que achou que ficaria bem longe de você Mas não está E essa pessoa vem desejando ter outros momentos com você Essa pessoa entende que Ela ainda pode ser feliz ao seu lado E ela está muito confiante ainda Que a história de vocês não acabou totalmente Essa pessoa acredita que se ela se esforçar Ela demonstrar para você que existe ainda amor Que vocês podem sim se acertar E essa pessoa vem na mente dela Querendo criar possibilidades Para vocês estarem juntos ainda Parece que essa pessoa não te deu valor Quando tinha você E agora ela quer te dar E vejo aqui que ela não vai desistir de você A Dona Maria Padilha fala Que essa pessoa aqui Ela vai lutar por você Porque ela acha e acredita Que vale a pena ainda Tentar viver esse amor com você O primeiro recado foi dado Qual o segundo recado, Dona Maria Padilha? Bom, o segundo recado A Dona Maria Padilha fala para você Que vem um momento de grande felicidade na sua vida Onde a sua vida vai entrar Uma estabilidade Uma grande sorte chegando Que vai realmente trazer para você Boas notícias Então adapte a sua situação Dona Maria Padilha fala que Pessoas que escolheram esse montinho aqui Estão esperando algum tipo de resposta Estão esperando um sim Uma resposta positiva de uma situação E a Maria Padilha fala que Essa resposta vai chegar para você Realmente vai ser positiva E você vai ter uma grande felicidade Para muitos essa resposta está ligada A área financeira Está ligada a dinheiro A realizações financeiras Que estão chegando para vocês Pode ser empregos também Vendas Notícias boas chegando Dona Maria Padilha traz essa mensagem para você Que escolheu aqui a opção número 1 Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho pessoal Quero lembrar vocês da promoção Das 5 perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo São 5 perguntinhas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia Gente A resposta com a sua energia É sempre mais precisa Entendeu? Tem gente que fica Ai, mas ontem combinou Hoje não combinou É sinal que não é para você Meu querido Faça uma consulta Faça uma promoção Só com a sua energia Para você ter a resposta Exata para você São milhares de pessoas Assistindo esse vídeo Opção número 2 Da Dona Maria Padilha Dessa poderosa entidade Vamos ver o que a Dona Maria Padilha Quer dizer para você Aqui na opção número 2 O baralhinho da cor branca Salve Dona Maria Padilha Bom, vamos ver o que a Dona Maria Padilha Traz para você Pessoal, Dona Maria Padilha Aqui trazendo realmente Uma grande transformação Na sua vida Uma estabilidade chegando Segurança chegando Uma estabilidade Dizendo para você Que você realmente Vai ter uma grande Concretização Nos próximos dias Que vai te trazer Uma alegria Uma felicidade Muito, mas muito forte Vem um momento Vem um momento aí Para quem quer uma reconciliação Com alguém Vai ter essa reconciliação Para quem quer um novo amor Vem um novo amor Que vai fazer você crescer Ao lado dessa pessoa Vem uma transformação Na sua vida Claro que é uma tiragem Para várias pessoas Cada um quer uma coisa Aqui eu posso falar Que vem felicidade Alegrias Uma estabilidade muito forte De uma concretização De um sonho Que você tem Pode ser um sonho De uma família Pode ser um sonho financeiro Vem uma estabilidade Para você Para muitos É um novo amor Também Que está chegando Adapte a sua situação Como eu estou falando Bom Aqui a Dona Maria Padilha Fala que a sua vida Vai realmente mudar Na área amorosa Tá pessoal Exatamente isso Agora está confirmado É um novo amor Chegando Para construir Uma família Com você Aqui você finalizou Uma história E você vai ter oportunidade Com uma nova pessoa Uma nova pessoa Chegando nos seus caminhos Que vai te trazer Uma estabilidade Uma segurança Que você nunca teve Na sua vida Você vai entender Por que você não deu certo Com ninguém Porque essa pessoa aqui Estava sendo preparada Para você É uma pessoa Do jeito que você Sempre sonhou Que vai trazer Para você Um relacionamento Muito forte O recado anterior Desse Você deixe O primeiro recado Que saiu aqui Na opção 2 Como Melhora as notícias Na área financeira E esse aqui É para o amor Vem uma grande Estabilidade para você No amor Vem um novo amor Que vai mudar Tudo nos seus caminhos Vai tirar realmente Toda a tristeza Que tem nesse coraçãozinho E logo logo Você vai estar sorrindo Porque seus caminhos Estão abertos Para um novo amor Está aberto Para um novo amor Preste atenção Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Dê uma olhada No nosso site Lá igossilva.com.br O whatsapp Está na descrição Do vídeo Vale a pena Conferir o site O site ficou top Dicas de banho Dicas de orações E dicas de simpatia Opção 3 O baralhinho Da cor roxa Revelações Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Traz a sua energia Para cá Mentaliza A sua vida Mentaliza O seu momento E vem para o canal Enigma do Oriente Viva a Dona Maria Padilha Revelações Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Dona Maria Padilha Fala aqui Que para quem teve Perdas financeiras Vem uma nova oportunidade Aí Onde você vai ter Uma grande alegria Na área financeira Aí Chegando para você Uma recompensa Na área financeira Onde você vai conseguir Mudar tudo Vem uma prosperidade Para você Início de prosperidade Chegando nos seus caminhos As coisas Desandaram financeiramente Mas agora Elas vão realmente Voltar Para uma estabilidade Onde você vai conseguir Trazer uma mudança Para a sua vida E na área financeira Segundo a revelação Da Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Fala que Uma pessoa Do seu passado Que você já teve Alguma coisa Voltando para os seus caminhos Demonstrando amor Demonstrando lealdade Demonstrando que Pode sim Mudar E essa pessoa Volta Realmente Para tentar Se acertar com você De uma vez por todas É uma pessoa Que você está pensando Muito E também Você está puxando Muito o pensamento Dessa pessoa Ela também está pensando Em você Essa pessoa Volta para a sua vida Alguém do seu passado Terceiro e último Recadinho da Dona Maria Padilha Para a opção número 2 Dona Maria Padilha Fala que Essa pessoa Saiu dos seus caminhos Por causa De magias Feitas por uma outra Pessoa Essa pessoa Foi manipulada Espiritualmente Por isso que ela agiu Como criancice Agiu sem pensar Porque ela foi Magiada Tá bom gente Só por isso que Esse ser humano Agiu dessa forma Com você Mas existe amor E essa pessoa Regressa para os seus caminhos Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Para que você seja notificado Toda vez que vier um vídeo novo Para o ar Participe da nossa promoção De responder as 5 perguntinhas Por um valor simbólico Resposta é dada no mesmo dia Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp Eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro Para o Mundo Opção 4 Revelações Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Traz a energia Dessa pessoa Para cá Mentaliza Mentaliza Essa pessoa Vamos ver agora Como está O coração Não, desculpa Vamos ver agora A revelação Da Dona Maria Padilha Para a vida De vocês O que a Dona Maria Padilha Quer dizer para você No dia de hoje Pessoal A Dona Maria Padilha Que fala o seguinte Para você Presta atenção A sua vida Financeira Está Ruim Porque estão Colocando empecilhos Tá Estão colocando Bloqueios Estão fechando Seus caminhos Muitos de vocês Estão com problema Financeiro E seus caminhos Estão fechados Foi uma manipulação Que foi feita Para poder realmente Trazer para você Esse prejuízo Aqui fala Que sua vida Seu caminho Está trancado Na área financeira E agora Você já sabe O motivo Mais uma revelação Da Dona Maria Padilha Bom A Dona Maria Padilha Vem confirmando Fecharam seus caminhos Coisas ocultas Foram feitas Para fechar seus caminhos Por isso Que as coisas Desandaram Entendeu A Dona Maria Padilha Fala que você Vai ter sucesso Assim que seu caminho For aberto Tirar o inimigo Bloqueio O que fizeram Suas coisas Começam a acontecer Começam a ter Uma movimentação Por incrível Por incrível que pareça As três opções Saíram falando Da mesma coisa Maria Padilha Fala que a sorte Vai acontecer A sorte Vai mudar O início Na sua vida Novas oportunidades Vão acontecer No seu caminho Quando você tirar O que foi feito Pelo inimigo Que fechou seus caminhos Aí vem as boas notícias Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Participe da nossa promoção Das cinco perguntinhas WhatsApp está na tela Do vídeo Tá bom pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês